Boa tarde meu povo, viemos aqui na Arena Morumbi, Jack Gioia está gravando uma publi, saudadezinha de jogar um beat, mas hoje não vai dar não, porque está cheio de publi para gravar, tem um monte de coisa para fazer, então é só gravar rapidão aqui e voltar para casa, aí vai ficar legal. E finalmente rolou a receita da lasanha de alface, em breve postaremos para vocês, né meu amor? Demorou, lasanha, lasanha, tá bom hein? Mas já está bagunçado, o seu está lindo, olha aqui, deixa eu ver a coisa aí. Quem quer a receita aí? Meu povo, olha a gente passando aqui por um motivo muito especial, né amor? Chegou o grande dia, hoje é o dia mundial da doação e nós estamos aqui para convidar vocês a doarem para o Instituto Mano Dau, que tem como meta este ano acabar com a fila de espera. São milhares de crianças e bebês com síndrome de Dau que estão na fila esperando por um atendimento e a sua doação ajuda demais. Nós vamos deixar o link aqui para vocês ajudarem, doarem. Quem não puder doar, gente, compartilha com um amigo, manda para as pessoas esse vídeo, que eu tenho certeza que Deus vai tocar no coração e qualquer valor que vocês mandarem ajuda demais. É isso aí, estamos aí, esse ano o Mano Dau está com um objetivo de 100 mil reais, né? Arrecadar 100 mil reais para zerar essa fila de espera, então a gente conta com a colaboração de todos vocês aí, viu? As empresas também, hein? Vamos todo mundo ajudar. Já fizemos a nossa parte e a gente conta com a de vocês também. Alexa, hora da festa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia, como é que vocês estão? Descansaram bem? Ó, eu costumo dormir rápido, mas ontem o Ricardo até assustou. Deitei na cama e já dormi, ele foi falar comigo que já estava dormindo. Eu brinco, caiu. Estou com roupa de treino, mas não vou treinar agora, vou treinar só mais tarde, que inclusive ontem eu vendi o treino. Achei que eu ia terminar mais cedo a questão, as coisas do desapego enrolou. Agora eu tenho publicidade para gravar. Lembra que semana passada eu não consegui gravar tudo? Então nós vamos gravar agora. E está abrindo o sol, glória a Deus, Deus é bom. Semana passada também estava chovendo e eu preciso do dia lindão. Como é que está a programação de vocês por aí? Dia corrido, dia mais comino. Conte para mim. Olha, vai ter um momento que você vai ter que coçar o olho. Sim. Como se tivesse a vida no miralho. Olha o sol abriu, eita glória. Menor de a gente gravar. Bateu uma bolinha, amor? Saudade de jogar um beat tênis, hein? Primeira vez que eu venho aqui na piscina do prédio. Olha. E o sol veio, hein? Ah, tá bom. Eles mandaram o retorno dos que a gente fez. A gente gostou, hein? Lasanha de alface. Podemos? Bora. Agora vamos voltar para o beat, mas dessa vez não é para gravar pro brinão. É para a gente jogar mesmo. Brincar um pouquinho, né? Vamos brincar, bater uma bolinha. Que a gente estava meio que com saudade real de jogar beat, ó. Pois é. Fazia hora, né? Vamos lá. Ó, finalizamos o beat, cheguei em casa. Chegamos em casa. E estamos editando o vídeo da lasanha de alface para vocês. Nós mesmos. Nós mesmos, hein? Colocando aqui, ó. Todo o nosso... Nosso empenho. Já deu a mesada, hein? Vocês valorizem, hein? Vocês valorizem. Valorizem. Porque a gente está aqui na luta. É isso. Minha mão já está quadrada. Acho que não deu bom, não. Já estamos milionários? Acho que não. No site da loteira que não saiu o resultado oficial ainda, mas... Mas eu acho que não deu bom, não. Se aqui o negócio que eu achei aqui foi verídico... Ele estava... Amor, falta quatro horas para sermos melhorados. Três horas. Primeira vez que eu jogo. Pois é. Deu ruim? No... No site da Caixa não saiu ainda. E te arrancar, suspiro, e fazer amor... O salgadinho, porque o pesto já está salgado. Hum. Bom. Gostei desse filtro. Bem. Meus amores, não esqueça de comentar muito, tá? Você que está ligadinha nos stories, comenta bastante, meus amores. Comenta muito. Deixa o like para a gente, que é importante o seu like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se nesse canal, tá? Verifica aí se você está inscrita nesse canal. Verifica aí, ó. Se está aí, inscreva-se. Aperta aí, gente. Clica, tá? Vai lá no inscreva-se, inscreva-se. Já comenta. Deixa um super like. Você que está vendo até agora, tá? Os vídeos. Gente, e não perca, tá? É importante você compartilhar com os amigos. Compartilha o nosso canal com os amigos. Deixe like, comenta. E vai compartilhando com todo mundo, tá? WhatsApp, Instagram, Telegram, em todo, né? Em todas as suas redes sociais aí, tá? Seus aplicativos de mensagem. Vai compartilhando, que é importante, tá? O seu feedback aqui para o nosso canal, gente. Estão amando os vídeos? Gostam dos vídeos? É importantíssimo vocês comentarem, tá? Então, comenta muito. Deixa like. Inscreva-se, porque vai ajudar a incentivar a postar mais vídeos para vocês todos os dias, tá? Isso é importantíssimo, tá, gente? E vejam aí os stories. Pausei o som, tá? Por conta que tem música. E o YouTube acaba bloqueando o vídeo por direitos autorais. Então, não pode, tá? Então, por isso que está sem áudio. Então, os próximos stories estão sem áudio por conta da música. Aqui não pode, tá? Então, quando tem música rolando, já sabe. O vídeo está silencioso. Mas eu estou falando para vocês aqui, para vocês ficarem já sabendo, tá? Então, continue assistindo, comentando, compartilhando, divulgando. Que é muito importante você que é apaixonada, apaixonado no casal Malene. E em outros casais, em outras histórias que eu vou postar para vocês daqui a pouco. Mais vídeos de famosos, novidades, tudo para você, tá? Então, bora ficar acompanhando o Atenado no nosso canal. Inscreva-se para não perder nada. E vem muita coisa boa para vocês, tá, gente? Já está chegando dezembro, né? Hoje é 29, meus amores. 29 de novembro. Está chegando o final do ano, o último mês. E como é que está o coração de vocês aí? Batendo forte? Estão ansiosos, ansiosas? Presente? Vai ter presente esse ano? Vai ter presente para a família? Vai ter presente para vocês? Comenta aí também. Vai comentando. Comenta qualquer coisa. Comenta muito. Comenta, comenta, comenta. O importante é você deixar o like e comentar e compartilhar, tá? Então é isso, gente. Comente bastante aí nos vídeos. Obrigada pelo carinho. E fiquem aí com o vídeo, né? Do casal Malene, já que Mariana... É, quem teve o quê? Gravações, né? Nossa, mas Ricardo, Mariana sofre com dor na lombar. As costas, tadinho. Será que ele fez? E comenta muito, meu lindo, minha linda. Obrigada pelo carinho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que a entrevista não se viu até agora, né? Se você conseguir ver até agora, se ficou até o final. Portalzinha no palco. É vir até o final, né? Ó. A gente tá me voltando. Eu amo casal Malene no hashtag, tá? Pra me saber se você viu até aqui. Cara, eu quero ver que realmente viu até aqui. Olha. Então, meus amores, já sabe. Comenta muito. Deixa muito like. Olha. Inscreva-se nesse canal. A Lígia começou. Já compartilha com a amiga no WhatsApp. A Ernia. Com o amigo, todo mundo, tá? Que é importante um cliquezinho pra gente... Dor não existia, né? Inscreva-se. Onde tá preto? Vai lá, ó. Inscreva-se. E deixa o sininho balançar, tá? Olha, Ricardo. Isso é muito... E...